Abertura 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 Então vamos que vamos Cuida minha carro Eu tenho só um cara Então Ui vamos Missão Oficial Aqui Do lado cara Beleza Comida Ta tudo tranquilo Espero que não seja tão curta Que a ultima DLC Mas eu acho que vai ser Ok Quase nada Onde esta? Espera Aqui você está Fica 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 Toma! E ai, que que tem que fazer agora? Uuuuuh, corre, 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 corre! Doze segundos cara! Calma cara, to chegando, to chegando, to chegando, to chegando, to chegando, to chegando, to chegando! Deu? Uh! Graças a Deus cara, que susto! Que susto! Mais missão oficial! Termina logo esse negocio! Au! Policia! Deixa meu carro! Sai, 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 sai! Deixa vai, deixa vai! Opa! Policia! Destrói tudo! Ah, tem uma missão secundária aqui, vamos fazer né galera? Todo lado aqui é! Ela fica de preguiça ai de fazer cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde que tá? Apareceu! Como assim? Cadê? Cadê? Cadê cara? Cadê cara? Não vai parar com isso? Não! Toma! Toma! Não matei cara! Eu não queria matar eles! Só dei um choque neles cara! Estragaram minha missão secundária! Não acredito cara! Não acredito! Não acredito! Ae! Me dá o seu carro! O puto já que perdi a missão cara! Será que existe isso? Um policial vai chegar! Me dá o seu carro! Você fala! Você deixa! Nem! 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 Nem pensar cara! Ui! Pegar meu carro! Tá louco! Não tenho seguro! Financiado! E você vai levar! Vai me pagar depois pra mim! Ae! Seguiu! Como eu vou lidar com isso? Vz! 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 Não vou deixar o teu carro mais vc! Vz! 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 Vz, eu picar acima de novo cara! Vz! Picar acima de novo! Vz! Vz! Bota aqui maluco Vai, vai. Agora eu tenho que fugir dele. Socorro! Nunca aconteceu eu fugindo, cara. Corre! 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 Bomba atrás de mim! Bomba atrás de mim! Toma! Esplodiu, hein? Ah, beleza. Tá fazendo tudo. Bom, eu repito. Bomba atrás de mim! Oh, filho da mãe! Cara queria roubar aquele carro! Cara, mas tá aqui do lado, cara. Transito e Security! Que que é isso, cara? Que que vai ter que fazer? Negócio do trânsito? Aí, que que essa bolsa, essa bolsa pingando? Piscando aí? Sai, sai, sai! Oh, Leiden! Leiden tá por aqui! Leiden! Tem porquinho aqui! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho um money! Dá seu rasco! Teu rasco de flango! Muito obrigado! Aí, que 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 você tem? Sopinho? Sopinho de porquinho? Não, não quero, não quero mais! Já comi demais, cara! Ficando gordinho! Nossa, que que tem que fazer aqui, cara? Ficando gordinho! Pegar missão com o cara! O que é que aconteceu aqui? Cadê o Cruiser? Qual deles? Esse aqui é o Cruiser! É esse aqui, né? É esse aqui, né? Quase matei o cara! Ah, ele vai pegar outro carro, cara! Ah, ele vai pegar outro carro, cara! Ah, falou Cruiser, cara! Beleza! Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Quase! Uma música! Carro lixo! Um... Cadê a bomba, cara! Ah, meu Deus do céu! Zero... Um... Dois... Três... Tá bom! Então... Vamos mudar! Três... Dois... Quatro... Cinco... Uh! Tchopa! Seis! Tchopa! Seis! Oito! Aê! Rapidinho, cara! Eita foda! Tchopa! Tchopa! Cadê meu carro? Cadê meu carro? Aê! Onde? Onde? Tchopa? Tchopa! 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 Desarma. 0, 1, 2, 3. De novo. 3, 2, 3, 2. 4, 5. Tá errado. 1, tá certo, tá certo. 4 aqui. Vamos ver. 6, 7, 8, 9. Olha aí. Por que eles estão buzinados assim? Não, 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 não. Não. Olha aí. Sai da frente. Eu vou por aqui mesmo Só carro legal cara Tava xingando ele, carro lixo e agora to chamando de carro legal Da pra entender? Como assim? Como assim? Como assim? Ah para de brincar cara, é por baixo né? Tá certo assim? Por que você me mandou por aqui cara? Desgraçado Morreu todo mundo Vai se lascar maluco Maluco para de brincar comigo cara Olha só o GPS chinês Argentina Não mostra direito Você tem que procurar Fica bagunçado O mapa O mapa Ele arruma sozinho Cinco reais Cinco reais Cinco reais Não aceito Não aceito Não aceito Não aceito o cartão de crédito Avistar 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 tudo avistar Ah Desliga Nossa E é isso ai moto Tá falando com O Schumacher Se fosse com o tempo Já teria perdido Já teria perdido cara Uou Nossa senhora Uou E ai E ai E ai Procura Qual dos ônibus que tem Ali Ali ó Olha o cara ai Tem cores bem legais Cara Au Filha da Volta aqui Vou te ferrar cara Vem 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 que tem Vem Uou Voador ai Deu que tem Vem 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 Toma Toma Ah Deixa eu pegar ele � É Acho que Tenho Um Vem – Vem – Vem né Vem Vem o outro né cara vai levar um choque de novo dança gatinha dança dança nossa senhora me solta me solta me solta me solta me solta me solta não vai pra lá me solta deixa eu carregar energia nossa senhora vamo ó vou mexer em uma complexidade isso aí galera fica por aqui pedi para você avaliar meu trabalho deixa um comentário se você gostou do vídeo inscreva-se no canal e seja bem-vindo a gente se vê no próximo vídeo valeu falo deixa ver que tem uma garagem falam que tem um motogun abraço do Ceresan e aí